Eu não bebo álcool, não fumo um cigarro Eu não amanheço em altas madrugadas Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse nessas coisas todas Você não teria o meu coração danada Dava mais valor nesse meu calor Só pensava em mim, amor e mais nada Eu já lhe falei tudo o que pensei sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado E você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado Se o número do escritório pra levar o forró chicleta é 629-964-7774 Meu patrão, é só ligar Eu não bebo álcool, não fumo um cigarro Eu não amanheço em altas madrugadas Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse nessas coisas todas Você não feria o meu coração danada Dava mais valor nesse meu calor Só pensava em mim, amor e mais nada Eu já lhe falei tudo o que pensei sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado E você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado Eu já lhe falei tudo o que pensei sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado E você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado E esse é o forró chicota, chicota, chicota meu patrão Eu te falei que era diferente, meu irmão Puxa, safoneiro, dou Você é ciganinha, tolando o meu coração Você é ciganinha, tolando o meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai Eu quero saber É se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Puxa meu patrão É dois pra lá e dois pra cá E só se vê a poeira subir, meu irmão Isso é forró chicota, 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 chicota E tira o pé, tira o pé Hoje à noite eu vou falar com seu pai Eu quero saber É se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano E o número do escritório pra levar o porró chicota é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Alô, Brasil Olha o porró chicota checando pra você Vamos lá Chicota, chicota, chicota Nasci lá na cidade e me criei na terra Com a minha Mariana, moça lá de fora Um dia estranhei o carinho dela E disse adeus, Mariana, que eu já vou embora Segura que a pancada é diferente, meu irmão Chicota, chicota, chicota É gaúcha de verdade de quatro cantados Só usa chapéu grande, bom pra achar esfora E eu que estava vendo um caso complicado Disse adeus, Mariana, que eu já vou embora E o número do escritório pra levar o porró chicota é 629-9644-7774 Nem bem rodando o dia me tirou da cama Selou o meu cavalo e saiu o campo afora E eu fiquei danado e saí dizendo adeus, Mariana, que eu já vou embora Eita, Mariana, danada, menino Chicota, chicota Ela não disse nada, mas ficou sumada Se era dessa vez que eu daria o fora Segurou o soiteiro e veio contra mim Disse larga, Mariana, que eu já vou embora E agora eu quero ouvir só o samponeiro Vai, vai, vai Eita, samboninha, danada Segura que eu quero ver, meu padrão Isso é porró, chicota Então me jode, então me jode Chicota, chicota, chicota Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer de você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Assim vai Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu quero você Vai, vai Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Só uma condição Pra eu poder fazer você feliz Quero ser dono do seu coração Você é a coisa que eu sempre quis É assim, vai Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu te falei que era diferente, meu padrão Tira o pé, tira o pé, tira o pé E esse é o forró, chicota, meu padrão Só do peneirar Só do chão, mega Vovó Meu amor Não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Chicota, chicota, chicota Eu não consigo esquecer de você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Assim, eu quero você Quero você Baixinho Quero você Todinha pra mim Mas eu quero você Quero você Quero você Todinha pra mim E o número do escritório pra levar o forró, chicota é Meia, dois, nove, 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 meia, quatro, quatro, sete, 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 quatro, meu patrão É só ligar Puxa, meu patrão E dou-me sorte Eita, musicão apaixonado demais Isso é forró, chicota, menino Eu falei que era diferente Eu falei que era diferente, meu irmão E se a vida inteira Você esperou Um grande amor E De triste até surou Sem esperanças De encontrar alguém Assim, ó Mas fique sabendo Que eu também Andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Se Na tua estrada Não houve flor Foi só tristeza, enfim E Em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim E o quê? Vou confessar Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir E E o número do escritório Pra levar o forró, chicota é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Se Na tua estrada Não houve flor Foi só tristeza, enfim E Em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim E E Vou confessar Então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Sim Não quer mais existir Música Alô Brasil, olha o forró Chicota, chicota, chicota meu patrão Eu falei que era diferente meu patrão Então me choque Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você E o número do escritório pra levar o forró Chicota é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Eu vou te dar meu telefone Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu espero você ligar Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Eu estou louco 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 E esse é o corró Chicota, chicota, chicota Meu patrão Rubó Eu estou louco Eu te falei Que era diferente Meu irmão Puxa safoneiro Doido Você é a ciganinha Tolando meu coração Você é a ciganinha Tolando meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite Eu vou falar com seu pai Eu quero saber É se ele concorda Com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar Nossos planos Só porque Eu não tenho Sangue cigano Só porque Eu não tenho Sangue cigano Puxa meu patrão É dois pra lá E dois pra cá E só se vê a poeira Subindo em mar E se acorró Chicota, 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 chicota E tira o pé 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 Hoje à noite Eu vou falar com seu pai Eu quero saber É se ele concorda Com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar Nossos planos Só porque Eu não tenho Sangue cigano Só porque Eu não tenho Sangue cigano E o número do escritório Pra levar o porro Chicota é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Alô Brasil Olha o porro Chicota checando pra você Vamos lá Chicota, chicota, chicota Nasci lá na cidade Me criei na terra Com a minha Mariana Moça lá de fora Um dia estranhei O carinho dela E disse a Deus Mariana Que eu já vou embora Segura que a pancada É diferente, meu irmão Chicota, chicota, chicota Vai Vai o sanfoneiro, menino É gaúcha de verdade De quatro cantados Só usa chapéu grande Bom pra achar espora E eu que estava vendo Caso complicado Disse a Deus Mariana Que eu já vou embora E o número do escritório Pra levar o porro Chicota é 629-9644-7774 Do meu patrão É só ligar Nem bem rodando o dia Me tirou da cama Selou o meu cavalo E saiu o campo afora E eu fiquei danado E saí dizendo Adeus Mariana Que eu já vou embora Eita Mariana Danada Menino Chicota, chicota Ela não disse nada Mas ficou sumada E era dessa vez Que eu daria o fora Segurou o soiteiro E veio contra mim Disse, larga Mariana Que eu já vou embora E agora eu quero ouvir Só o samponeiro Vai, vai, vai Eita, samponinha da lá Segura que eu quero ver Meu patrão Isso é porro, chicota Então me jode, então me jode Chicota, chicota, chicota Meu amor Não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer de você Ouça, meu bem O que eu vou lhe dizer Assim, vai E quero você Ah, ah Quero você Ah Quero você Todinha pra mim Eu quero você Vai, vai Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Só uma condição Pra eu poder fazer você feliz Quero ser dono do seu coração Você é a coisa que eu sempre quis E assim, vai Quero você Ah, ah Quero você Quero você Todinha pra mim Eu quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu te falei que era diferente Meu patrão E tira o pé Tira o pé Tira o pé E esse é o forró, chicota Meu patrão Só do peneirar Só do chamegar O bó Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Diga que sim Chicota, chicota, chicota Eu não consigo esquecer de você Ouça meu bem Ouça meu bem O que eu vou lhe dizer Assim, ó Que quero você Ah, ah Quero você Baixinho Quero você Todinha pra mim Mas eu quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim E o número do escritório pra levar o forró, chicota é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Puxa meu patrão Puxa meu patrão Que domichote Eita musicão apaixonado demais Isso é forró, chicota, menino Eu falei que era diferente, meu irmão E se a vida inteira Você esperou um grande amor E de triste até suru Sem esperanças De encontrar alguém Assim, ó Mas fique sabendo Que eu também Andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Se na tua estrada Não houve flor Foi só tristeza, enfim E em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim E o quê? Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir E o número do escritório Pra levar o forró, chicota, é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Se na tua estrada Se na tua estrada Não houve flor Foi só tristeza, enfim E em cada dia Sem ter amor Sem ter amor Foi tudo tão ruim E o quê? Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Que nem escolher De vermelhos Cansados de chorar Alô Brasil, olha o forró Chicota, chicota, chicota meu patrão Eu falei que era diferente meu patrão Então me choque Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar E aí? Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você E o número do escritório Pra levar o forró Chicota é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Eu vou te dar meu telefone Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu espero você ligar E aí? Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Eu amo-te Não vou te esquecer Não vou te esquecer Eu espero negocio Não vou te esquecer E aí? E aí? Eu acho isto Eu espero que você Eu vesche e exports inator E aí? Eu não bebo álcool, não fumo cigarro Eu não amanheço em altas madrugada Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse nessas coisas todas Você não feria o meu coração danada Dava mais valor nesse meu calor Só pensava em mim, amor, e mais nada Eu já lhe falei tudo o que pensei sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado E você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado Se o número do escritório pra levar o forró chiclota é 629-964-7774 Meu patrão, é só ligar Eu não bebo álcool, não fumo cigarro Eu não amanheço em altas madrugada Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse nessas coisas todas Se você pensasse nessas coisas todas Você não feria o meu coração danada Eu já lhe falei tudo o que pensei sobre o nosso caso Eu já lhe falei tudo o que pensei sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado E você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado Eu também vou escrever aqui E você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado Eu também vou celebrate com você Eu também vou falar das pessoas E eu também vou fazerthisuldade Amém. 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 Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar Nossos planos Só porque Eu não tenho sangue cigano Só porque Eu não tenho sangue cigano Puxa meu patrão É dois pra lá e dois pra cá E só se ver a poeira subir Meu irmão Isso é forró Chicota, 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 chicota E tira o pé, tira o pé Hoje a noite eu vou falar com teu pai Que quer saber É se ele concorda Com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar Nossos planos Só porque Eu não tenho Sangue cigano Só porque Eu não tenho Sangue cigano E o número do escritório Pra levar o forró de cor É 629-964-47774 Meu patrão É só ligar Con o casamento entre eu e você Mas eu tenho Que eu não tenho E eu não tenho